Avante traz Avante, que traz mais gente, que traz mais Avante. Que traz ingresso com desconto, que traz casa cheia, que traz mais Avante, que traz mais gols, que traz mais desconto, que traz mais vitórias, que traz mais vantagens, que traz todo mundo, que traz ainda mais Avante, que traz prioridade, que traz experiências, que traz rating, que traz final, que traz outra final, que traz título, que tra um mais Avante, que traz mais títulos. Faça a sua parte. Seja Avante. Mais presentes, mais conquistas. Inscreva-se na FAN com a nota do Enem E garanta a bolsa de até 100% Vem pra FAN Aqui o foco é você Rumo a 2 milhões Inscreva-se na TV Palmeiras Se você não se inscreveu, tá esperando o que? Rumo aos 2 milhões de inscritos Rumo aos 2 milhões de inscritos Contamos com você Inscreva-se, tamo junto